Música O deputado Sargento Lima ocupou a tribuna para criticar a distribuição dos aproximadamente 500 novos policiais militares entre as cidades do estado. De acordo com o parlamentar, a terceira região militar, que inclui Itajaí, Balneário Camboriú, entre outros municípios, deverá receber 79 PMs. Já a quinta região, que inclui Joinville e São Francisco do Sul, por exemplo, ficou com apenas 26 homens. Existem sim cidades do estado de Santa Catarina que não possuem polícia militar. Exemplo de Garuva, está indo a uma guarnição de Joinville atender, fazer o policiamento da cidade de Garuva diariamente. Esse trânsito é perigoso, esse trânsito custa caro, o policial não está na cidade dele, ele não conhece a região dele. Então são problemas que precisam ser solucionados de forma muito técnica. Tem regiões, a terceira região foi extremamente agraciada aí, quase 80 policiais. A quinta região nem tanto, não chega aos 30 policiais que foram para lá. Condições, a situação numérica, quando se diz respeito à população, é muito maior da quinta região. Isso é público e notório. A deputada Luciane Carminati, representante da região oeste, apoiou a reclamação. Quando a gente olha para os bombeiros, polícia militar, polícia civil, oeste nem se fala. Então acho que a gente precisaria de fato fazer um estudo disso, qual é o critério transparente para compor essa distribuição. Eu estou junto nessa discussão, eu estou junto nessa discussão. Eu acho que tem muito sentido essa preocupação sua. O deputado Coronel Mocelin, integrante da Comissão de Segurança Pública, se dispôs a fazer um levantamento para esclarecer os critérios utilizados para a distribuição dos novos PMs. Todas as regiões faltam policial, mas a gente vai fazer, eu quero fazer esse levantamento correto, saber, por exemplo, policiais por habitante, por cidade, a questão do levantamento dos crimes, da maior incidência, mas um dos critérios é policial por habitante, certo? Então nós vamos verificar, será que tem mais Joinville, tem menos, tem mais Itajaí, tem mais Chapecó? Mas os deputados Kennedy Nunes e Sargento Lima decidiram não esperar e protocolaram um requerimento já aprovado na ordem do dia, convocando o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Charles Alexandre Vieira, a comparecer em plenário para esclarecer como foi definida a distribuição dos novos PMs. Para nós chega a informação que está sendo uma distribuição política e nós não queremos ter essa dúvida, por isso aprovamos hoje no plenário a convocação do secretário de Segurança Pública para vir aqui a essa casa e mostrar os critérios, porque nós temos, inclusive, a Polícia Militar tem um sistema caro que monitora a questão de segurança e que queremos saber se isso foi levado em consideração. Então, na verdade, o que nós queremos é saber quais foram os critérios que deu para regiões, por exemplo, que receberam quase 70 policiais para regiões outras que receberam 10 ou 15 policiais.